Música Eu adoro o Abraço Portugal e minha vida realmente mudou depois de conhecer as coordenadoras aqui, os professores, os alunos e melhorou realmente, não só mudou. O começo é difícil, sim, mas agora que a gente tem mais tempo aqui, a gente conhece, vê, aprende, sabe, além de estar no Abraço Cultural, que é uma grande oportunidade para as pessoas que chegam e não tem nada, não conhecem nada, não falam português direto, então é muito bom. Eu acho que isso para eles é muito importante, essa valorização deles como ser humanos, como profissionais e do país deles, da bagagem cultural que eles trazem, os alunos estão ali para ouvir aquilo, para conhecer aquela cultura, conhecer a história deles, eu acho que isso faz toda a diferença, os alunos vêm por causa dos professores, sabe, e isso é muito bacana. Porque os professores, quando chegam aqui, o português é um, seis meses depois o português é outro. Isso acontece porque eles começam a se inserir na comunidade, não é porque eles precisam disso para entender a capacitação, é porque eles começam a fazer parte disso que a gente vive, então só prova que ser sujeito na outra língua é uma etapa muito importante. Eu tenho aprendido um monte de coisa sobre a situação da região lá do Oriente que eu não saberia se eu estivesse lendo o grupo. O meu professor é congolês e também vejo uma série de questões históricas que são tratadas lateralmente na aula, que são muito interessantes, o domínio belga. A nossa proposta é dar aulas de idioma e cultura, então uma vez por mês a gente faz essas aulas culturais, cada mês tem um tema diferente. Obrigado!